Cuidado, não posso deixar-me ver em aqui. Cuidado, não posso deixar-me ver. Então somos uma equipe agora? Ainda posso esperar receber o pagamento? Depois da minha apresentação, drachmas não faltarão. Confie em mim. Você dedicou sua vida à sua arte. Deve ter muito a mostrar. Escreva uma centena de poemas todas as noites quando vou dormir e jogo fora uma centena todas as manhãs quando acordo. Felizmente alguns sobreviveram para tocar as pessoas. Você tem favoritos? Tem um que é muito conhecido e muito querido para mim. A coisa mais linda que eu abandono é a luz do sol. Em segundo lugar estão as estrelas brilhantes e a face da lua. Depois, pepinos maduros, maçãs e peras também. Soa bem. Melhor irmos andando. Então, pepinos? O sol nos dá o fruto das árvores como o fruto das entranhas. Em seu poema, você diz que abandona o sol. Por quê? Eu não. Adonis. Na hora da morte, perguntam para ele sobre as coisas mais belas que ele abandonou. Para mim, não há beleza maior que a do sol, da lua e das estrelas. Ah. Por que perguntam isso para ele? Adonis é a beleza encarnada. O que seria tão bonito que até ele teria dificuldade para abandonar? Entendo. Parece que conseguimos. Maravilha. Obrigada. Parece que meus... É Práxila. Ouvi que ela vinha este ano. Práxila! Recite alguma coisa para nós. Tenho recitado esse poema há anos. Cassandra, me faria a gentileza de me permitir ouvi-lo novamente pelos seus lábios? Não conseguiria. Besteira. Você sabe o que é preciso para fazer jus a ele. Que tal uma coisa nova este ano? A coisa mais linda que abandono é a luz do sol. Louvado seja Apolo! Em segundo lugar estão os olhos brilhantes do meu amor. Oh! Isso é tão romântico! É uma nova variante? Depois, pêssegos maduros, figos e romãs também. Adorei essa nova interpretação! Cassandra, sua interpretação do meu poema me fez sentir o mais conectado com ele em anos. Você não recitou minhas palavras, mas minhas emoções transpareceram. Que bom que gostou. Não seria um festival de poesia sem alguém causando confusão. Braxla, proteja-se! Eu dou conta deles. Reste, por favor. Reste, proteja-se! Fica! Não! Poxa, proteja-se! a Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah, não! Ah! 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 Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Quando ouvi o nome do homem que roubou a minha lira, suspeitei que pudesse ser você. Sonhei em te machucar como você machucou a minha e ao meu pai milhares de vezes. Mas eu só te conhecia como a mãe que me abandonou e não como a artista que acabei de ver. Assim como a Donis lamentou a beleza que ele abandonou, eu também abandonei o que tinha de mais precioso na morte da antiga eu. Você não está morta. Nenhum de vocês está. Usem essa oportunidade e vejam o que podem construir juntos. Obrigada por toda a sua ajuda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Vamos? Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.